Doutor Aquino, o senhor dormiu melhor? Eu era uma das testemunhas que estavam ontem lá no Guerra Rio. Eu não deixo de ir jamais. Acho que o primeiro tempo foi interessante, né? Nós perdemos o primeiro tempo e ganhamos o segundo tempo. No entanto, eu achei que o Interacional jogou melhor no primeiro tempo. E até o momento em que o Valência perdeu o pênalti, tinha uma marcação alta, o time estava com muita disposição. Dava para se ver que tinha o dedo no treinador, né? E aí, depois do pênalti, até os 10 ou 15 minutos do segundo tempo, foi o pior momento do Internacional no campo. E eu temi, inclusive, pelo resultado. Mas nós achamos um gol de um empate, aquela roubada de bola do Thiago. E, a partir dali, o Internacional voltou a jogar e construiu uma bela vitória. Eu acho que tinha que ser uma vitória assim, né? Embora ainda não convincente, mas precisávamos... A primeira vitória, depois de uma sequência de insucesso, quase sempre é uma vitória com cunho de certa dramaticidade ou com o desenrolar do jogo meio inusitado. Mas eu fiquei satisfeito com algumas coisas que vi. Parece que a afirmação dos meninos... O que, para mim, ficou claro, e isso parece ser nítido, é que o Internacional está com mais intensidade. Reduziu um pouco a idade do time. E já se vê um pouco desses 15 dias que o Internacional teve para treinar no meio da semana. Então, o time não morreu no segundo tempo. Foi competitivo, intenso. Mas eu acho que tem um caminho muito grande para percorrer. E eu acho, eu, Reck, aproveitando, que ainda não deu para ver exatamente o trabalho do Roger, mas eu penso que se a direção do Internacional está pensando que os resultados poderiam ser imediatos, ela está equivocada. Eu acho que ela tem que pensar que o Roger está começando a plantar um trabalho para que ele possa fortificar o ano que vem. Esse ano, eu acho que se o Internacional conseguir uma classificação até a oitava colocação, já é uma boa recuperação dentro desse contexto. Eu temia muito até o jogo de ontem, porque o que mais me preocupava era a performance, né? Acho que o Internacional não tinha performance. E mesmo quando vinha ganhando, lembra, Reck? O Internacional vinha ganhando aquelas partidas de 1 a 0, etc. O futebol não era convencente. Ontem foi um pouco melhor contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo. E no Palmeiras também no primeiro tempo. Foi um pouco melhor, mas tem que evoluir. E eu creio que a nossa evolução talvez seja para nos tirar dessa zona do desconforto, né? Nós ainda estamos numa zona do desconforto.